e aí eu sei que não foi tacar fogo uma moitinha de lixo mas ele pegou na mangueira do bombeiro não que demais e também chegado eu tava só esperando falar na mangueira do bombeiro meu amigo Daniel é chegado na mangueira né Daniel ó quem é que trouxe a bandeira a bandeira da eu não estou becomes mais diminuto então então normalmente normalmente é que trancamos queio não foi nosso ideal Pega essa peça aí, viu? Esse é o Zóia, o Daniel é a mais engraçadinha, o bundinha, o bundinha, como é que a pedinha que caiu? Ah, quem caiu, eu ou ele? Qual é? Qual? Da ligadinha? Ah, se você erra, olha o Daniel, olha aqui, se você... Não precisa nem falar de todos os adesivos que tem aqui, e aqui é o painelzinho, chama. É um vagabundo, né? Ah, rosquetinho. Como é que é teu nome, William? Pudinho. Pudinzinho? O que o Daniel tem sobrenome, tu tem faltando, né, que é bunda? Não, ele também é um que não fala ou fala. É, o Daniel é o conversador e aquele é o Léo Moura. Ele é igual ao Guilherme, né? Vamos conversar, velho. Tá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos ver a careta do Wesley. Aqui, ó. Com careta, né? Você tá doida? Agora o Wesley vai botando os adesivos aqui atrás. Vai ficar chique, 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 show. Você tá doido, né, cara? E o Wesley, essa carreta aqui é da igreja dele, de show. Pra fazer show, essas coisas. E o Jaquirana? Jaquirana preparações. Quem quiser preparar o seu carro aí é só chamar o Jaque. Que aí tem ideia, né, Jaque? Tem ideia de sobra. Mas aí vai ficar ruim pra fazer os eventos e coisa alada, né? Vai tomar papai? É, daí vai que o pastor vai cair pra frente, daí não dá, né? Mas assim ficou louca, né, cara? Nossa Senhora do Céu. Cê tá doido. Eles tão montando lá. Lá que eles tão pedindo lanche. Vai colar um lanchinho, vai colar um lanchinho. Cê tá doido. É? Arrependei-vos e convertei-vos. Jesus Cristo está voltando. Amém. Esse cara é doido demais, cara. Doido, 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 doido. Cê tá doido. É, ó... O... O Grás é... É evangélico, né? Ele é... A carreta aqui é da igreja dele lá. Eles fazem culto, essas coisas, né? E o Jaquilana deixou no grau né, o Jaquilana tem ideia pra fazer os bagulho né, tudo é louco.